Você aproveita, Dudu Quando for daqui a... Aqui a cinco dias tô... Eita, solta esse parque antigo Lá não tem negócio de pituita e cinquenta de nós Só o uísque Bora, 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 narguila, narguila Fumaça seco Fumaça seco de lá, só fumaça do narguila A véia aí, até a véia, a véia hoje Olha que boda, véia aposentado Dá pra gente comer peixe na barra da véia Tu faz aquele carne de gato, véia Meu amor, meu amor, Conec Zé Neto, pescador Pescando sozinho pra ser rebanho de cabra A tripa é aí, Diago Dudu, do hortifruti ali Tá com umas costelas lá que também tem que carregar cá É maçã, menino, chega, bora, bora Seleciona uma maçã Biguinho lá dentro de sardinha Casador no forró Agora é coisa lá não O outro lá atrás ali Entrou na minha banda em casa de todo mundo Deu prato aqui, véia Loginão, loginão Coisa boa é, gente? Deu prato aqui Deixa a passarinha A passarinha não amassar passarinha A passarinha não amassar passarinha Tipo do porco Aí uma É um cheado do bicho, cheado Que cheado Vamos dar pra Ginaldo, notificador de Ginaldo O outro Ginaldo Ele só quer beber o que, Ginaldo? Eita, rapaz, segunda-feira gostosa, maravilhosa aqui No assunto dos testes, Baxavê Pensa em uma coisa boa, maravilhosa Só gratidão a Deus Por esses momentos simples e gostosos, não é, biguinho? Minha segurança, biguinho, meu quadro doutor Nego lixo, ladrão de galo O cara que só tem o dente na frente O cara que tem o dente só Fazendo uma vaquinha pra comprar uma chapa pra ele, uma pronta É o primeiro sinal aqui A tripa aí Deixa eu mostrar as paredes do lado dele como é que funciona aqui no Nordeste É, agora eu vou botar só a cebola Agora eu tenho que deixar ela ver Vamos cuidar Vamos lá para ele de pico em você Já deixou um baguinho? Aí é uma mulher de origem Ô, o Ginaldo é mostrado as barias Olha Quem deu lá se detou aqui, o Ginaldo? Aí tem os garrafos pra se arranhar Vai, irmão Vai, cuida, não é? O Ginaldo pegou Vai Um Um grande salto E agora? Para a Olimpíada brasileira Vai, vai, vai Pra ele que eu vou quebrar Vai, vai, vai Vai, vai Vamos ver a masculina fora, mas foi Se maqui a serra Da Baixa Verde Olha É o nome da pedra Minha fazenda ali O Benino Vaqueiro O Benino Vaqueiro Depois do peixe Vamos embora, né? É Só pinga Peixe Pirão É bom, né? É bom, né? É É